E aí vem o grande mocinho, o cavaleiro com solitária, pum, pum, e vai pegar os bandidos e vai matar todos eles, pum, pum, pum. Vendam-se todos vocês, seus bandidos, vendam-se aí. O que você está fazendo? Ora, eu estou brincando. Mas em cima de mim? Não, eu estou em cima de um cavalo e não de um hipopótamo. Eu quero dizer que você parou em cima do meu desenho. Tá bom, mas não se irrite. Tá bom, mas não se irrite. Ah, sai daí! Olha aí, olha aí, você está quando eu descer, olha aí. Não seja chata! Paralma, pare com isso! O que foi? É que a Chiquinha quer quebrar a cara do Nhonho. Ah, é? Sim, porque o Nhonho puxou o meu cabelo. Nhonho, você puxou o cabelo da Chiquinha? Sim, dona Florentina, porque a Chiquinha e o Chaves estão pisando em cima do meu desenho. Sim, ele é grande, mas eu já não ia ver desenhando o chão. Tá, tá bom, cálice, já chega! Pare de ficar brigando por besteira e vão brincar por aí. Andem, vão logo, vão, vão. Mas eu não brinco com esse aí. Pois pra mim não faz falta. Não faz, é isso aí. Eu quero ver você brincando sozinho. Dona Florinda e mestre de linguiça e são bonitas. Não faz falta.